Olá, vamos continuar o estudo da estrutura de dados pilha? Nessa aula nós vamos aprender então como fazer a operação push, ou a operação de empilhar. Inserir um novo elemento em uma estrutura do tipo pilha. Então chega mais, deixa seu like nessa aula que isso ajuda muito o canal, e vamos então empilhar os nossos elementos. Eu já tenho aqui algumas estruturas para adiantar. Tudo que eu tenho aqui é conhecido se você está acompanhando aí o curso de Programação C aqui do canal Programa em Seu Futuro. Então não tem aqui nenhuma novidade. Olha só, eu tenho aqui uma estrutura do tipo data, eu tenho aqui uma estrutura pessoa, nós já utilizamos bastante essas estruturas aqui lá nas aulas de arquivo, arquivo texto e arquivo binário, e eu tenho aqui a estrutura nó que nós vimos no finalzinho da aula anterior. Perceba, type def struct nó, eu atribuí aqui um apelido para a minha estrutura, e aqui eu dei o nome nó com N maiúsculo, lembrando lá do nosso módulo sobre struct. Você pode dar o nome que você quiser para a sua estrutura aqui, ok? Dentro da minha estrutura ou dentro do nó da minha pilha, o que eu vou ter? Eu vou ter uma variável do tipo pessoa e eu vou ter um ponteiro, perceba que eu tenho um asterisco aqui, eu vou ter um ponteiro para o próximo nó. Esse próximo nó, perceba, é exatamente a nossa estrutura que foi criada aqui. Eu fiz aqui também um procedimento para ler uma pessoa, nós já fizemos isso diversas vezes, então para adiantar eu já fiz isso aqui, cria uma variável do tipo pessoa, pede as informações para o usuário aqui a partir do teclado, preenche as informações dessa pessoa e retorna essa pessoa. Então nós vamos utilizar essa função ler pessoa para preencher essa variável pessoa aqui. Eu também já fiz o imprimir pessoa, basicamente ela recebe uma variável do tipo pessoa e imprime essas informações na tela. Eu tenho aqui também a função main, a nossa função principal, mas também não tem nenhuma novidade aqui. Eu tenho aqui um do while, um faça enquanto, temos aqui o nosso menu, opção 0 sair, opção 1 empilhar, opção 2 desempilhar, opção 3 imprimir, leio o que o usuário vai digitar, limpo o buffer do teclado, e aí tenho aqui um switch case com case 1, case 2, case 3, e o default caso o usuário digite uma opção diferente das opções de 0 a 3. Então eu vou imprimir a opção inválida. Então perceba que não há aqui nenhuma novidade. Vamos agora construir a nossa pilha. O que vai ser a nossa pilha? A nossa pilha vai ser essa variável aqui, olha só. Perceba, eu tenho um nó, ou um ponteiro para um nó que eu estou chamando de topo. Lembra, toda operação em uma pilha a gente faz no topo. Eu vou inserir ou empilhar no topo, e eu vou remover do topo, sempre do topo. Inicialmente, qual é a condição dessa nossa pilha? É nula ou é vazia? Não tem ninguém. Então por isso que o meu ponteiro aqui já recebe nulo. Vamos agora então ao conteúdo propriamente dessa aula. Eu vou colocar aqui um comentário, função para a operação push. Lembrando, essa operação push é a operação de empilhar-se. Se você for para a internet procurar materiais sobre a estrutura de dados pilha, normalmente você vai encontrar este nome aqui. Mas para quem está aprendendo, eu prefiro utilizar o nome em português. Então nós teremos aqui um retorno, eu não vou preencher aqui agora. Deixa eu colocar aqui um asterisco. Eu vou chamar essa função de empilhar. E aí para empilhar a gente precisa saber o estado da nossa pilha, certo? Então nós vamos receber aqui o nosso topo, o ponteiro para o topo da nossa pilha. Se eu quero empilhar, significa que eu vou criar um novo nó, certo? Então vamos criar aqui um novo nó. Eu vou chamar de novo. Vamos utilizar a alocação dinâmica de memória, malloc. E aí eu quero alocar memória para um tipo nó. Pronto. Como nós já estamos habituados a fazer, é sempre muito interessante verificar se o processo de alocação dinâmica funcionou, ok? Se não, seu programa pode travar em meio da execução, porque você não verificou se a memória foi alocada corretamente, ok? Se não for possível alocar memória, vamos colocar aqui um printf. E aí vamos imprimir para o usuário a seguinte mensagem. Erro ao alocar memória. Vamos retirar esse acento. E agora vamos aqui dentro do if. O que nós precisamos fazer aqui dentro do if agora? Perceba, nós já temos um novo nó. Esse novo nó, ele já tem dentro dele uma variável do tipo pessoa e um ponteiro para um próximo. Eu preciso então preencher essa pessoa, certo? Nós já temos uma função que faz a leitura e retorna uma pessoa. Então aqui nós já podemos fazer algo do tipo novo seta p recebe. E aí eu vou chamar então a nossa função ler pessoa. Perceba que essa função ela não recebe nada. Ela cria lá dentro dela uma pessoa, preenche as informações e retorna essa pessoa. Então esse retorno vai ser salvo aqui nessa variável p. Agora vem um passo extremamente importante. Lembra que todo o processo de inserção ocorre no topo. Significa então que esse nosso novo nó aqui, ele vai ser o novo topo da nossa pilha. Então olha só, novo seta próximo, ele tem que apontar para alguém. E aí para quem que ele vai apontar? Ele vai apontar para o topo atual. O topo atual vai ficar exatamente abaixo desse novo nó. Se a gente pensar aí na nossa pilha como uma pilha realmente no mundo real. Se eu coloco mais um livro na pilha, o livro que era o topo vai ficar exatamente abaixo desse novo topo. Então novo seta próximo recebe topo. Lembrando, por que eu estou utilizando aqui a seta e não o ponto? Porque a minha variável novo é um ponteiro, não é um nó propriamente dito, ok? É um ponteiro para um nó. Se não tivesse esse asterisco aqui, se não fosse um ponteiro, então eu colocaria aqui o ponto. Ainda não terminou, lembra que a nossa pilha está aqui no main. É essa variável topo aqui, ela que é a nossa pilha. Se esse novo nó passa a ser o novo topo, eu preciso trocar o valor dessa variável, certo? Como que eu faço isso? Retornando esse novo nó. Então foi por isso que eu coloquei aqui esse asterisco, para indicar que nós teríamos aqui um retorno. Então este novo nó vai ser retornado e vai ocupar essa nossa variável topo. Então olha só, return, novo. E agora então nós já sabemos qual é o nosso tipo de retorno. A gente vai retornar um ponteiro para um nó. Não esqueça do asterisco aqui, ok? Perceba, novo é uma variável do tipo ponteiro para um nó. Então eu tenho que indicar isso aqui, um ponteiro para um nó. Ah, mas e se o if for falso? Se o if for falso, significa que por algum motivo a gente não conseguiu alocar essa memória. Então eu vou imprimir isso aqui para o usuário e fora do if else aqui abaixo, eu vou colocar um return null. Então quando eu não conseguir retornar o ponteiro para um nó, eu vou retornar nulo. Feito isso, o que a gente precisa fazer lá no main? Olha só, no main, na opção 1, é empilhar. Quem é o meu topo? Está aqui, opção 1. Então o meu topo vai receber o retorno da nossa função empilhar. E a empilhar recebe aí o nosso topo. Então imagine que eu estou executando o meu programa pela primeira vez. Topo é nulo. Então o ponteiro que eu estou passando aqui é um ponteiro nulo. Quando chegar aqui em empilhar, é um ponteiro nulo. Eu vou alocar memória para um novo nó. Se o if for verdadeiro, eu vou ler os dados de uma pessoa. Vou salvar em novo seta p e novo seta próximo vai apontar para topo. Mas topo é nulo, certo? Então este será o nosso primeiro nó da pilha. Perceba, o próximo dele vai ser nulo. E eu vou retornar esse nó. Quando eu retorno esse nó, esse retorno é atribuído a topo. E aí o que vai acontecer quando eu for empilhar um segundo? Perceba, topo agora não é mais nulo. Já tem um nó. Então eu vou empilhar passando o ponteiro para esse nó. Quando chegar aqui eu vou alocar memória. Vou preencher uma pessoa. E aí novo seta próximo vai apontar para topo. Perceba, só que topo agora não é mais nulo. Tem um nó aqui. Então novo seta próximo aponta para o topo. E eu retorno o novo. Quando eu retorno o novo, esse novo nó vai ocupar o topo da nossa lista. E aí perceba, o próximo dele não é mais nulo. Está apontando para o nó anterior. E aí ficou alguma dúvida no processo push? Ou no processo de empilhar um nó na nossa pilha? Se ficou já sabe, né? Comenta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. E enquanto você faz isso, deixa seu like nessa aula. Isso é muito importante para o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda. E na próxima aula nós faremos o processo de pop. Ou o processo de desempilhar. Nos vemos lá. Tchau.